Tudo bem, meu povo? Vou falar da derrota e da eliminação do Barcelona na Copa do Rei, perdeu para o Atlético e Clube, e também do suposto caso Negreira, porque uma hora dessas vocês já devem saber que a notícia era falsa sobre o fim do caso Negreira. E eu vou explicar. Primeira coisa, o Barcelona perdeu o que, para mim, é uma derrota mais dura do que a sofrida contra o Real Madrid. Não foi um banho futebolístico como o Real Madrid deu no Barcelona, que passou por cima, mas a derrota para o Atlético de Bilbao, para mim, mostra muito das dificuldades totais que o Barcelona tem na temporada. Vários pontos e momentos do jogo mostram várias fragilidades que o Barcelona apresenta durante toda a temporada. Para começar, o gol cedo, tanto no primeiro como no segundo tempo, no primeiro tempo cedíssimo, e no segundo tempo um pouco depois. O número de gols sofridos, o Barcelona de dezembro para cá jogou 12 partidas oficiais, nem contando a América do México, claro, e tomou 25 gols em 12 jogos, contra o Atlético de Bilbao, tem prorrogação envolvida, mas, ainda assim, seriam 23 em 22, 23 gols em 12 jogos, se a gente descarta a prorrogação. Tomou 4 gols do Girona, tomou 4 gols do Real Madrid, e agora toma 4 gols do Atlético de Bilbao também, tomou 3 gols do Antuérpia, por exemplo, do Barcelona nesse período. É um time que vem sofrendo gols demais, e eu acho que vem sofrendo gols demais, porque, individualmente, alguns defensores que vinham bem na temporada passada, como o Koundé e o Christensen, estão muito mal, o Christensen acho que foi mal de novo, no segundo gol vai bastante mal na jogada, praticamente não disputa a jogada aérea. É lógico que o Teres Tergen faz muita falta, mas com o Teres Tergen o time já estava sofrendo muitos gols também na primeira parte da temporada, e agora, sem ele, o time piorou, porque ele é o melhor goleiro do que em Akin Penha, que, além de tudo, não está transmitindo tanta confiança nesse tramo que ele está tendo a oportunidade de jogar. Mas eu também acho que o time ataca mal, ataca desorganizado, então, quando perde bolas, está mal posicionado para recuperar a bola e continuar atacando. Eu acho que, por isso, o Barcelona é um time que pressiona pouco essa temporada. Não ataca bem posicionado. Quando perde as bolas, o adversário está mais posicionado para ocupar melhor os espaços e contra-atacar. Tanto que o Barcelona recebeu contra o Atlético, eu acho que, quatro cartões amarelos. Hector Forte, Sergi Roberto, Lamine Amal. Eu acho que teve mais um cartão amarelo por matar contra-ataque de forma muito assintosa, porque já não tinha mais o que fazer, porque não conseguiam e estavam muito distantes dos jogadores do Atlético de Bilbao. Perde intensidade. A gente viu em vários momentos do jogo como o Atlético foi muito mais intenso do que o Barcelona e conseguiu levar melhor. É um time muito menos físico. Segundo o tempo da prorrogação, o Atlético já passa por cima completamente do Barcelona. e o Barça não consegue pressionar os seus rivais. Precisando de um gol nos últimos 15 minutos de jogo, não conseguiu colocar jogadores na área, pressionar o Atlético de Bilbao por ali. Então, se defende mal, não consegue se posicionar bem para ganhar rebotes e continuar atacando e evitar contra-ataques. Individualmente, os defensores não estão bem. Eu salvei aqui da defesa o Ronald Araújo, basicamente. e tem incapacidade de prender a bola no campo de ataque, de gerar e gerar e gerar ocasiões. Mesmo que hoje tivesse martelado muito e cruzado 300 bolas na área e não tivesse entrado, nem isso o Barcelona consegue fazer. E eu acho que isso é um bom resumo da temporada. O Barcelona, nessa temporada, ataca mal, defende mal. É muito pouco. Contra o Betis, deu um respiro de que podia estar mudando a coisa. E até acho que contra o Atlético de Bilbao, por exemplo, deu luta. Embora os dois gols saem muito rapidamente. Um gol quase que acidental também, né? O gol do Lewandowski. O gol do Lamine Amal, esse sim, muito bonito. Já falo mais sobre o Lamine Amal. Mas contra o Betis, no primeiro turno do Campeonato Espanhol, a gente também tinha visto um super Barcelona, por assim dizer. Porque o estilo de jogo do Barcelona encaixa no estilo de jogo do Betis. Segundo tempo, quando o Atlético de Bilbao acreditou mais e pressionou o Barcelona no campo de ataque, praticamente, só deu os contra-ataques para o Barça. E aí o Lamine Amal é muito novo, né? O Lamine Amal é o grande personagem para mim dessa partida. Do lado do Barcelona, porque do lado do Atlético de Bilbao é o Iñaki Williams, que faz uma grande temporada. Que até ontem estava na Copa Africana de Nações esperando para ver se Gana ia se classificar ou não. Estava dependendo. Como Gana foi eliminado, ele pegou um avião e voltou rapidamente para entrar no jogo e mudar completamente a cara da partida. Mas do lado do Barcelona, o Lamine Amal é o grande personagem. Erra no primeiro gol. Embora depois que ele tenha errado no primeiro gol, muita coisa acontece ainda, né? O Atlético de Bilbao vai para a área, o Barcelona bloqueia cruzamento, tem rebote, tem cruzamento. Muita coisa acontece, mas o Lamine falha no primeiro gol. Consegue participar do primeiro gol, né? Acho que ele participa do primeiro gol e ele faz um belo gol o segundo. Desde o controle, o domínio dele, que já é limpando a marcação, até abrir espaço para chutar, uma jogada parecida com o que ele tinha feito no domingo. E a bola tinha batido na trave. E no segundo tempo perde as duas chances. Um cara a cara, cavadinha, vai para fora. E depois dribla o goleiro e de perna direita manda por cima. 16 anos e meio. Ele completou 16 anos no final da temporada passada. Chegou a estrear com o Barcelona com 15 anos. Daqui a 6 anos, o Lamine Amal ainda vai ter idade olímpica. Ele ainda consegue jogar as próximas Olimpíadas, por exemplo, com a Espanha, com 21 ou 22 anos. 22 anos, porque ele já vai ter completado. Com 22 anos. Não, ele faz 17 anos este ano. Então ele joga essas Olimpíadas, por exemplo, se a Espanha se classificar com 17. Então ele pode jogar as próximas Olimpíadas com 21 anos ainda. É extremamente novo. Mas como o Barcelona não tem outros, joga ele. E também porque é muito bom. O Rafinha está machucado e o Lamine Amal a sua reserva. Joga ele. Ele é capaz de grandes lances, porque é muito bom. E de grandes erros, porque é muito jovem ainda. As mudanças que o Xavi faz, e eu acho que especialmente tem duas mudanças importantes que faz o Xavi. A primeira é tirar o Lewandowski para colocar o João Félix. Eu acho que ele esperou muito tempo para fazer a mudança. Para saber se ele precisaria segurar o resultado. Ou buscar um 2x3, como o jogo continuava 2x2. Ele aposta no Ferran do Lewandowski pelos três gols que o Ferran fez no final de semana. Seria bastante ruim. Acho que até inconsistente do Xavi. Se ele tira o Ferran, que foi muito bem no final de semana, fazendo três gols. E ele seja a primeira substituição a sair. Então, a saída do Lewandowski, para mim, faz sentido. E no segundo tempo, da prorrogação entre o Mark Gill e não entra o Vitor Roque. Isso eu acho que, pelo que o Xavi está observando, o Mark Gill está à frente do Vitor Roque. De fato, quando o Brasileiro entrou, ainda não foi bem. Eu já disse aqui no vídeo que eu fiz sobre a rodada do final de semana que eu não vou cobrar nada do Vitor Roque por enquanto. Porque eu acho que é simplesmente se adaptar e treinar e participar e tentar entender as coisas cada vez mais. E o Mark Gill, como é da casa, como trabalha na base do Barcelona há muitos anos, entende muito mais o que se precisa naquele momento. O Vitor Roque tem muito mais experiência. O Vitor Roque já jogou final de Libertadores, já fez gols importantes em Libertadores da América, em outras partidas, porque é profissional já desde uma idade muito precoce. O Xavi fez opção pelo Mark Gill, entendo eu que por isso, não sei se o Vitor Roque, que durante a Supercopa, por exemplo, teve problemas de dores musculares em decorrência dos treinamentos, e tinha de novo algum desconforto, e por isso jogou o Mark Gill no segundo tempo e não ele, teve até uma chance, né, que acabou chutando nas mãos do goleiro do Atlético de Bilbao. Eliminado, o Barcelona já das duas competições que ele tinha mais chance de ganhar. Da Supercopa, porque era tiro curto, eram dois jogos, e depois da Copa do Rei, até porque o Real Madrid já estava eliminado. Agora, ganhar o Campeonato Espanhol é muito difícil, porque a distância do Real Madrid é de sete pontos e para o Girona é de oito, mas a bola não dá a entender que o Barcelona vai chegar nesses dois times. Então, eu acho muito difícil. E a Champions nem se fala, é o mata-mata mais difícil de todos, e o Barcelona não está minimamente preparado para nenhum mata-mata. Eu acho que tem que se garantir entre os quatro colocados, tá? Porque o Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid estão no calcanhar do Barça. Então, tem que se garantir entre os quatro colocados do Campeonato Espanhol. Para mim, esse é o objetivo e não vai ser fácil dessa temporada, hein? E não vai ser fácil. A nota é isso, a gente está falando isso em janeiro ainda, que eu acho que não será fácil o Barcelona terminar entre os quatro colocados, por sensações futebolísticas. Porque o Barcelona toma uma média de dois gols por jogo nos últimos dois meses, porque está atacando mal, está defendendo mal, enfim. É um mini desastre de time, assim. É um time que, quando o adversário aperta, e quando, por exemplo, esses gols no início que o adversário apertou e foi para cima, todo mundo que aperta o Barcelona tem o seu prêmio. Consegue, aperta e leva. Enfim, não vai ser nada fácil. Sobre uma coisa ainda do final de semana, meu povo, porque era impossível falar do jogo do Real Madrid contra o Almeria, sem falar da arbitragem, né? Porque o jogo foi marcado por isso. Tem uma notícia da cadena Coppel, da cadena Ser, putz, agora eu me esqueci. Enfim, são as duas principais rádios da Espanha. E uma delas noticiou que, segundo o Comitê Técnico de Arbitragem, o famoso CTA, que todo mundo já conhece pelo caso Negreira, houve erro do VAR em dois lances do jogo do Real Madrid. No primeiro gol, no gol de pênalti, o pênalti marcado, que não se revisa faltas do Rossello ou do Rudiger, e depois no gol de mão do Vinícius também, no possível gol de mão do Vinícius, que não é mostrado para o árbitro o melhor ângulo, a melhor câmera para se detectar se houve toque de mão na bola ou não. O ângulo que eu, inclusive, consigo ver que teve toque de mão. O árbitro não teve acesso enquanto ele foi ao VAR, então teve erro do VAR. Segundo o Comitê Técnico, segundo uma dessas duas rádios da Espanha, eu não quero dar crédito a uma porque é uma ou outra, Cadena Ser ou Cadena Coppel, o CTA informou de que houve erro do VAR nesses dois lances, como eu tinha dito aqui. Então, se você discordou de mim, tudo bem, nenhum problema, mas o Comitê Técnico de Arbitragens tem a mesma avaliação que eu tive de dois lances capitais do jogo do final de semana do Real Madrid. Caso Negreira. Saiu hoje no esporte, no mundo deportivo, a notícia de que Barcelona teria sido inocentado, que não tinham achado nenhum tipo de corrupção. Então, eu vi a notícia, retuitei a notícia do esporte e logo depois ela foi tirada do ar. Então, o que acontece é que pegaram um documento de março de 2023 da agência tributária e que a agência tributária entende isso, de que não houve corrupção de arbitragem, que se analisou o dinheiro sacado pelo negreiro, o dinheiro recebido, que se tentou rastrear o famoso follow the money e que não acharam nada. Isso é uma decisão da agência tributária, mas isso não é uma decisão da justiça. Isso é uma decisão de um dos órgãos espanhóis investigativos, mas não é decisão da justiça. Então, não muda nada o caso negreiro. O caso negreiro continua do mesmo jeito. Estão investigando, estão procurando os pagamentos, estão procurando as contas do Barcelona, dinheiro de onde pode ter saído, de onde pode ter entrado. Estão interrogando os árbitros. A gente viu que recentemente saiu o Mateu Laos falando de alguns lances arbitrais e tal. Muitos árbitros já foram interrogados. Não muda nada. Foi um alarme falso. O Mundo Deportivo e o Esporte já apagaram as notícias. Outros meios de comunicação ainda têm as notícias online, porque se baseavam nas notícias desses dois e essas notícias não são verdadeiras. Basicamente, pegar uma notícia anterior, de março do ano passado, e tirar ela completamente do contexto. Houve um erro ali de quem fez isso. Então, por enquanto, não muda nada. E eu vou seguir informando por aqui. Eu, inclusive, apaguei o meu tweet sobre o caso também. Até pensei em colocar um tweet por cima, mas eu achava que podia gerar mais confusão ainda. Então, simplesmente, apaguei o meu tweet sobre o caso. Falando aqui, acho que fica bastante mais claro para vocês. É isso, meu povo!